A ideologia de gênero Os ideólogos do gênero tentam difundir sua teoria desprovida de base científica. Pior, uma teoria desmentida pela comunidade científica razoavelmente informada. E propõe ensinar essa teoria em todas as escolas do Brasil. Pretendem assim transformar as crianças e os jovens de nossas escolas públicas em cobaias de suas infundadas hipóteses. Quanto a essa pretensão, um grupo de 12 médicos e médicas especialistas no assunto apresentaram ao Ministério da Educação em Brasília, em data de 25 de agosto do ano passado, um parecer intitulado Contribuição e Apelo Médico Científico contra a Terceira Versão da Base Nacional Comum Curricular. Diz esse relatório. Apresentamos nesse documento uma manifestação de nosso posicionamento contrário à inserção de ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. E solicitamos ao Conselho Nacional de Educação e ao Ministério da Educação a retirada de toda a menção do termo gênero e de seu significado como identidade pessoal da redação da Base Comum Curricular. A ideologia de gênero, como já sabemos, nos propõe alguns novos entendimentos de base sobre o ser humano. Tomamos aqui dois pontos centrais desses entendimentos, dizem os médicos. 2.1. Mulher e homem são construções sociais e culturais. Logo, não existe. E a outra afirmação. Os seres humanos, ao nascer, são páginas em branco, cujos dados são preenchidos pela sociedade. Contrapomos a esses fundamentos da ideologia os achados científicos que se seguem, afirmam os médicos, incompatíveis com tais afirmações. Contra a primeira afirmação, o relatório declara, respondemos a essa hipótese primeiramente, que os estudos da neurociência, os quais vêm apontando há décadas para claríssimas diferenças anatômicas e funcionais entre o cérebro de homens e mulheres, desmendem essa teoria do gênero. O fato salientado nessas pesquisas é que as diferenças neurológicas entre os sexos existem, são bem definidas e inúmeras. E seguem ainda outros dados científicos neste relatório. Sobre a outra afirmação, teórica, de que os seres humanos, ao nascer, são páginas em branco, diz ainda o relatório. Contra a essa afirmação, colocamos os estudos do doutor Steve Pinker, publicados no seu livro, já famoso, Tábula rasa, a negação contemporânea da natureza humana. Publicado em 2003. No livro, o autor contesta, através de dados da genética comportamental e da psicologia evolutiva, a tese da página em branco, mostrando que temos determinações genéticas desde o nascimento, que direcionam o nosso desenvolvimento. Lembram ainda que a definição dos hormônios sexuais nos recém-nascidos, como masculinos ou femininos, se dá pelo código genético inscrito nas células do próprio corpo, nos bem-conhecidos cromossomas sexuais, os quais são ou feminino ou masculino, ou XX ou XY, sem terceira opção. Na conclusão, os médicos pedem, encaracidamente, que não façam de nossa educação o experimento científico que falta à ideologia do gênero. Nossas escolas não são laboratórios, nossas crianças não são cobaias. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto recordamos uma afirmação do Papa Francisco na encíclica Laudato Si sobre essa questão. Não é salutar um comportamento que pretenda, pretenda cancelar a diferença sexual porque já não se sabe como confrontar-se com ela. Laudato Si, número 155. Laudato Si